O habitante de Cacau Lidon, Mônica, lamenta a situação na eletricidade, e a área refere que dificulta o consumidor. O situação na comunidade de Cira bateu o edifício da eletricidade Timor-Leste e que funciona o edifício da linha, a toda a direita, e que a situação não é, mas não é a resposta. Também na comunidade do sub-governo, ele parte relevante a toda uma comunidade que não é a direita situação nem. Além de na comunidade de Mosh, lamenta também quase a hora de ser a bela acessora a Babe Mosh. A gente está contenta que a gente tem que ver, a gente tem que ver, a gente tem que ver que a gente tem que matar. A gente tem que matar, mas quando a gente tem que matar, a gente tem que matar. Mas a gente tem que matar por isso, porque a gente tem que matar. E aí porque a gente tem que matar. Mas a gente tem que matar, se matar, se matar, se matar, se matar, se matar experimentar. Se matar minuto lima, depois a gente vai ficar. Imperante minuto lima, depois a gente vai ficar. Se a eletricidade roubamos a atenção, não é problema para a comunidade. A CIDADE NO BRASIL